As constituições estaduais que foram elaboradas em 1947, mais uma metade dos estados adotaram o mandato para governador de quatro anos, coincidente com a eleição parlamentar. Outra metade colocaram o mandato de governador de cinco anos, para ser coincidente com a eleição do presidente da república. Então, era essa metade dos estados que não elegeram os governadores em 1962, que tiveram pelo calendário eleitoral eleger governadores em 1965, em 1965. O presidente Castelo Branco, o primeiro presidente militar, ele garantiu que essas eleições seriam realizadas, porque há muita pressão na área militar para cancelar essas eleições, mas ele manteve a palavra que essas eleições vão ser realizadas e os eleitos vão tomar posse. Mas tiveram problemas, porque o Juscelino já tinha sido cassado em junho de 1964 e ele indicou pessoalmente o general Henrique Teixeira Olote para candidato a governo do estado de Guanabara e o Sebastião Paz de Almeida, chamado de Tchau Medonha, como candidato a governo em Minas, esses dois candidatos. Então, o governo militar trabalhou para declarar esses dois inelegíveis. O general Lott tinha seu título eleitoral em Teresópolis, vetou a transferência para Guanabara. Já o Tchau Medonha tinha sido eleito com grandes somas de dinheiro na sua campanha em 1962, foi eleito de deputado federal, né? Foi acusado de abuso econômico. Aí o que o Juscelino fez? Ele tirou outros dois nomes. Ele tirou o Negrão de Lima como candidato a Guanabara e Israel Pinheiro em Minas. Então os dois ganharam. Então Juscelino, eu acho erradamente, pegou o primeiro avião em Paris e veio para o Brasil para comemorar. E isso enfureceu a linha dura dos militares, principalmente na Vila Militar, que estava começando a rebelião aberta para derrubar Castelo. E Castelo manteve firme, os eleitos vão tomar posse. Aí entrou o negociador, que foi o ministro da guerra, Arthur Costa e Silva, e negociou que extinguiria o sistema dos partidos e com isso o Castelo Branco poderia não ser derrubado, seria mantido. Então o preço para Castelo continuar presidente foi de eliminar todos os 13 partidos e estruturar um novo sistema partidário. Tinha uma piada, o Brasil tem muita facilidade em piadas para descrever as situações, de que o MDB seria o partido do sim e a arena seria o partido do sim senhor. Então era uma posição, vamos supor, com sentido e uma posição moderada, não uma posição radical. Dos que eram da UDN, 90% entrou na arena e só alguns poucos mal satisfeitos foram para o MDB. Já o PTB, que era o partido do João Goulart, 60% foi para o MDB e os outros 40% foram para a arena. No PSD foi uma divisão um pouco mais equilibrada, mais ou menos 60% foi para a arena e outra grande parte do PSD também foi para o MDB. A divisão foi mais ou menos assim, mas nas eleições de 66 isso foi um pouco reduzido e reduzido mais ainda nas eleições de 70. Só com o Geisel, as eleições em 74, é que o MDB conseguiu eleger 44% da Câmara dos Deputados. Mas o MDB cresceu como o partido do sim. Música Música Legenda Adriana Zanotto